Estamos sendo gravados, tá? Sorriam, não está sendo filmado, não. Gente, então olha só, lembra que eu falei para vocês que eu ia dar uma geral sobre os programas bíblicos que a gente pode usar. Um dos programas que eu quero falar para vocês, que eu comprei, ele é um programa bacaninho e tal, mas para a igreja, se você usa para estudos bíblicos ou mesmo para o seu estudo pessoal, ele é muito bom. Tem esse glow aqui, eu não sei qual é o preço, se você puder dar uma olhadinha lá na Sociedade Bíblica, ele tem o preço do glow, tá? E tem dois glows, tem o glow pentecostal e o glow tradicional. É verdade, o glow pentecostal é um pouquinho mais caro. Aí eu perguntei para o cara, por quê? Porque falo em línguas, né? Não, é que o glow pentecostal, ele vem com a Bíblia pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Esse aqui, ele vem sem, na época não havia, né? E são vários, são três CDs, tá? Na verdade era para ficar quatro. Pois é, eu vou mostrar para vocês, vocês vão dizer se não é a pena ou não, tá? Lindo, é, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o glow está instalado aqui, vou mostrar ele para vocês como é que funciona e vocês vão me dizer se vale a pena ou não, porque eu só vou mostrar rapidamente como é que ele funciona. Ele é um pouco pesado e ele é um programa feito, olha, glow, ele é um programa feito especialmente para iPad e para tablet. Por quê? Porque a maioria dos comandos dele, a maioria dos comandos são feitos para serem usados com tela touchscreen. Então, hum, está escuro, né? É, está escuro é uma pena, essa tela, a tela já é escura mesmo, vamos ver se eles conseguem, vamos ver, vou lá, botar o tele aqui, vamos ver. Bom, melhora, daqui a pouquinho melhora, porque essa tela inicial, ela é uma tela mais, mais assim. Então, o que que eu, como é que eu vou usar isso aqui? Fazendo aqueles gestos, né, que a gente faz normalmente no iPad. Então, você quer virar a página, você faz assim, você quer aumentar, você faz assim, você quer virar isso, você faz assim. Isso tudo no iPad. Se a minha tela fosse tanto screen, eu poderia fazer isso. Não é, mas a tela da gente não é. Não é. Então, eu faço isso no computador mesmo, eu uso a setinha, se você quiser usar o mouse, você pode usar o mouse. Eu não gosto, eu gosto de usar essa aqui, até porque, essa setinha aqui, eu posso ver. Bom, vamos lá, o que que o Glow tem? Ele tem a Bíblia. Viu aí? O que ele fez, não? Explore o mundo da Bíblia. Está vendo aqui? Gênesis. Se eu clicar aqui, vamos lá. É o mesmo estilo do... Ó, ó. Só que eu fui demais aqui, deixa eu botar um. Ó, está vendo aqui? Gênesis, ó, introdução, criação de Deus e a queda do homem. Tá? Se eu quiser, se eu vier aqui, ó. Ó. Está vendo? Ele funciona, ó. Eu estou, como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqui, o meu tem essa possibilidade de eu fazer... É gesture, que chama. No, 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 no pad. Sim. Então, vamos dizer que eu quero ver o capítulo primeiro. Eu clico aqui duas vezes. Ele demora um pouquinho. Está vendo que ele está funcionando? Porque ele está mexendo ali, né? Ele só... Ele é um programa pesado, tá? Pois é. Olha só. Eu pedi Gênesis 1. O que ele me deu aqui? Texto. Se eu clicar aqui, ele vai me dar o texto de Gênesis 1. Um comentáriozinho aqui e aqui uma foto que eu posso usar para alguma coisa. Se eu quiser mudar de Bíblia, essa aqui é R.A. Eu tenho a King James, tenho a nova tradução na linguagem de hoje, tenho a revista corrigida e a tradução brasileira, que é uma tradução muito antiga, extremamente literal. 1917. Tá? Se eu quiser continuar a partir daqui, eu posso ir e tal. Mas eu vou voltar aqui, ó. Volto aqui. Ele vai voltar passo a passo que eu dei. Ou eu posso simplesmente vir para cá. Agora aqui, olha. Verbetes sobre Gênesis, sobre a família, que tem no dicionário da Sociedade Bíblica. É um verbetes simples. Tá? O dicionário está aqui. E tal. E se a gente também compra pela metade de preço lá? Acho que sim. Não tenho certeza. Na Sociedade Bíblica, pastor cadastrado paga 50%. Ou seminarista. Você tem que levar CPF, que agora eles não estão mais vendendo indiscriminadamente. Só vende um por CPF. É. Tá? Para ninguém fazer comércio. Para ninguém comprar 10 e sair vendendo por aí. Tá? Aqui você tem fotos. Né? E tal. Bom, isso eu estou mostrando aqui as coisas mais simples, né? Vamos pegar aqui uma linha do tempo. Linha do tempo. Ele pega aqui, olha. Tá vendo que está bem pequenininho aqui? Se eu aumentar, ó. Opa. Está vendo aqui, ó. Ó. É comprado por aqui. Ó. Ó. Conforme você vai dando cada clique que eu dou, ele aumenta, ó. Opa, aumentou demais. Isso é caro, professor? Quanto você pagou? Então, ó. Adão e Eva. Adão e Eva. Aqui você tem também os atlas bíblicos que você pode usar, por exemplo, essa aqui é uma das hipóteses de onde é o Jardim do Ébio. Totalmente curada, mas... Não deixa de ser uma hipótese. Em termos de estudos bíblicos com a igreja, exatamente. Ó. Ó. Você... O mapa, ó. Olha o mapa, ó. Ó. Você pode partir do mundo e ir chegando até a Terra Santa, aqui, ó. Opa. Ó. Ó. Israel. Está vendo? O que é que tem de novidades da Arca no Ararat? Ah, mas não é novidade. Isso é coisa de 1930. Eles apresentam uma novidade. Sobrevoaram o Ararat, o que eles acham que é o Ararat, que ninguém sabe, e viram uma construção muito alta de lá de cima, viram uma espécie assim de uma coisa comprida que eles acham que é a Arca, mas ninguém conseguiu chegar até lá, lá até agora. É... Irmã, 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 Irmã... É... Armênia. Irmã. Tá? Mas é coisa de 1930, isso. O pessoal... Tudo que Nacional Geográfico veja, History Channel apresenta como as últimas descobertas, é de pelo menos... As mais recentes são de 1960, 1970. Depois disso, não se descobriu nada de extraordinário sobreviver. A única coisa que eles descobriram foi os restos mortais de Tiago, irmão de Jesus. Agora em 1997, se eu não me engano. Só que ele era falso. Os restos mortais de Tiago, irmão de Jesus. Só que era falso. Tá? Vambora. Então, aqui você tem o Atlas, né? Você vai chegando lá e tal. O que aconteceu aqui? Ah... É... Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu ver. O que foi que aconteceu. Acho que o meu computador é que deu pau. Mas tudo bem. Obrigado, hein? É... Tchau. Tchau. Tchau.